Yeah Vivi na cena, me co Crisos Introspectivo Conocí-me com acepção Quantos venderam sua letra em vão O mundo é uma máfia que compra sonhos Mas não negocia uma inspiração Escrevendo e vivendo numa ascensão Dentro do meu quarto quando ninguém viu Não se surpreenda quando souber Que meu nome é exemplo e roda o Brasil Gerando esperança em frases que eu mesmo escrevi E pra quem me ouviu Olhando o vidrado pro céu, esperando melhor Sabendo o que também sentiu Dentro das linhas, introspectivo Fazendo história, carregando o fardo Deixando o legado Do meu suor como prova da nossa conquista Pra quem não viu Criticam os que me entenderam Não é sempre pra mim com surpresa Cada tempo em vão tem um preço Que alguém sabe o que é falta na mesa Judas traiu Jesus numa ceia O que muda pra cá são os anos Um foco na grana é a mesma grana Se levou pra fogo com os manos Viajei-me debaixo dos panos Reagi de joelhos orando Se a missão é beber desse cálice Então cálice pelo bem de tantos Lavo minhas mãos pela intenção De que cada um deu um play Antes que julgue Não se esqueça a vontade Foi de vocês Muita fé pra quem resiste Querem ser feliz Vendo a gente triste O mundo acaba e eu aqui fazendo frase Se meu sono morre Uma letra nasce Sem disfarce tempo passa tão veloz E mostra quem fica gente Veio do lado mais pobre Mas é o que tem A rima mais rica É muita fita Pouca idade Cada história e sua ferida Futilidade devora a cidade Se o rap me salva Eu salvo outras vidas Vejo a imprensa caçando dor Pra estampar jornais E a mentira se camuflando Por entre os carnavais Se é som de droga e bunda Os boy até pede mais Eu vim logo de sola Com histórias reais Porque aqui dentro é guerra E por fora é caos De um lado crescendo na Disney Do outro brincando no esgoto Como e queimados O vizinho não é o meu house São mil barracos Perrengues Barrancos Quedas Entre tanto Pai ausente A mãe em pranto Tenho um berço avançado Dois aluguel atrasado Tô cansando de tá cansado Não sei se chove Ou o céu que tem chorado E sigo o introspectivo No mundo radioativo Martelo De torno Ombro De tudo é cansativo Não sou o chorão E sei que vai chover Do RJ O SP Respeito é lei Que brasa tudo O bagulho tá feio Juntos somos um E mais forte que os reis Eœco Vamos lá ELEGENDO